Bem, e aí pessoal, tudo beleza? Esse é o primeiro vídeo aí de uma série de tutoriais que eu pretendo fazer, chamanzona aqui, e hoje a gente vai aprender a fazer aquela famosa receitinha, aquela recipe de virar ninja ou pirata no World of Warcraft, como vocês estão vendo a famosa Yarr, então estou aqui transformado em pirata, e é isso que a gente vai aprender, onde que pega, como faz e tudo mais, bem simplesinho, não tem muito segredo, então vamos sair da transformação aqui, para começar o tutorial, onde que eu estou? Eu estou exatamente na coordenada 38.282 no mapa de Kalindor, em Sertões Meridionais. O que a gente veio fazer aqui? A gente veio pegar essa recipe, certo? Que é a receita, a delícia de peixe é normal. Como que funciona? A gente vai pescar um peixinho, que no caso é esse amarelinho que está na minha bag aqui, que no caso eu tenho quatro, nós vamos cozinhar ele, e ele vai se tornar esse peixe, um outro peixinho aqui, um roxinho aqui. A gente comendo, a gente transforma, tanto em pirata, como ninja aleatório. O drop dessa recipe, ela tem 3% de chance de cair desse carinha que está ali no fundo. Então, deu uma lagzinha. Esse carinha aqui é o cara que dropa a recipe. Não sei se ele vai dropar, porque ele tem 3% de chance, eu também não vou ficar gravando até dropar. Vamos matar ele. Ele não dropou nada, agora eu já tenho a receita aqui. Receita delícia de peixe é normal. Se ele não dropou da primeira vez que você veio tentar, só você esperar o respawn aí, um minutinho, ele já aparece de novo, você mata ele novamente e tenta pegar essa recipe. Que é a delícia de peixe é normal. Depois que você pegou essa recipe, a gente precisa fazer um aqui. Primeiro que a gente precisa ter 1% de 85% de cooking para prender ela, certo? Culinária é necessária. Bem simplesinho, né? De 4% de cooking até 85%, sendo que só com os ingredientes lá do começo, você já usa até 40%, ou seja, é meio caminho adado sem sair de dentro da casinha ali. Então o resto vai ser bem simples. No capítulo 85 você aprende essa recife. O que a gente precisa em seguida? A gente precisa do ingrediente que é o peixinho amarelinho, que é o peixinho anormal. Peixe anormal. Aonde que ele dropa? Ou aonde que a gente pesca ele, no caso? A gente vai pescar ele exatamente aqui. Em caverna ululante. Que nome bonito que ficou em português. Então a gente vai pra lá, dentro dessa caverna, pescar esse peixinho. Aonde que eu estou no mapa agora? Ah, eu estou na coordenada 39 por 69,5. 69 pontos. Que é a caverinha onde a gente vai pescar o nosso peixinho anormal. Certo, nosso cara? Amigão. Ainda não posso lançar o feitiço. A gente entra na caverna. Vamos ter困겠지만 al Bryanavor. Ainda está recarreglando. A necessidade. E a caverna, eu vou meter a cerca. E a caverna, vou pegar oтаки. Ah O que a gente vai fazer agora é pescar o peixinho. Eu tenho o costume de pescar, mas a gente pode pescar na linha ali atrás. Não tem problema nenhum, tá? A critério de quem pesca. Aí, então pescamos aí nosso peixe anormal. Então é isso aí que a gente vai usar como ingrediente pra nossa receita, tá? A gente pega esse peixinho. Vocês podem ficar aqui e pescar quantos quiser, tá? Tem limite. No caso eu já tenho cinco aqui dentro da minha bag. Ficou fácil. E eu já aprendi a receita, tá? Vocês vão aprender essa receitinha, né? Como você tem no começo do vídeo aí. Que é a delícia de peixe anormal. Que usa como ingrediente esse peixe anormal. A gente acabou de pescar aqui dentro desse cabelo. Então é só fazer uma dinheirinha aqui na marota. Um peão pra você conseguir. Vou pegar aqui ó. Delícia de peixe anormal. Um peixinho você faz um peixinho. Então é um pra um. Vou fazer assim. Vou criar aqui outros. Outros. No caso eu tenho cinco. Eles como pano culinária. Então se não, eu não vou achar que eu não vou usar os cinco. Bem. Quando a gente cozinhar eles aqui. Já vai na sua bag. Esse peixinho roxinho. Então. Esse peixinho roxinho que vocês estão vendo aqui. Delícia de peixe anormal. Usar tevórico. Ou seja, só você comer ele. Tá? Eu vou comer um peixinho aqui agora. No caso já tá aqui ó. O meu último item aqui na barra. Tá? Vou comer ele. Virei pirata. Virei pirata. Então a transformação pode acontecer. Tanto como pirata. Como danit. No caso eu tenho sete. Vou tirar o buff. Vamos ver se ele transforma em pirata ou não. Ou se uma tentativa. Vou ficar gastando. Virei pirata. Se transforma em pirata ou em nit. Tchau. Bem simples de fazer. Então. Relembrando. Você vai, pega a Recipe. Caso você não queira pegar a Recipe. Você compra a Naktion House. Ela é bem baratinha. Tava uns 2 golds essa Recipe. Tem um monte para vender. Então as vezes. Compensa demais você comprar a Naktion House. Pesca o nosso peixinho amarelo, pesca o nosso peixinho normal, cozinha ele, que é o ingrediente da Recipe que você aprendeu, e aí é só usar o item. Acabei de virar ninja, não se pode virar tanto ninja como pirata, não tem muito segredo, aí você aprendeu a ver essa gracinha de ficar andando, desfilando, no caso, como ninja, né? Bem, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, vou tentar fazer mais tutoriais, e é isso aí. Vou ficando por aqui, sininho no canal aí, vou tentar colocar bastante conteúdo conforme o tempo for passando durante a semana. Até mais pessoal, abraço!